Pode falar. Conheci Ricardo hoje. E Ricardo não é só um técnico. Ricardo é um poeta. E poeta, pra mim, é aquela pessoa que consegue transformar o sentimento daquele que se chama normal em poesia. E Ricardo consegue fazer isso. Ele consegue transformar o sentimento de quem não consegue expressar. Transformar o sentimento em palavras e aqui está. Ricardo consegue fazer isso. Um poeta, e não só no técnico. Um poeta extraordinário. Um estado de parabéns. Obrigado. Não sei se consegui transformar. Sou pernambucano, na cidade de Gravatá. Seu nome? Paulo Teixeira de Faria. Renato Teixeira. Evidentemente bem. Passei a ser um fã de Renato. A gente pode usar esse vídeo para mostrar com as pessoas? Fique à vontade de fazer o depoimento, expressar em qualquer rede social, em qualquer local. Está totalmente autorizado de usar a imagem, as minhas palavras, autorizadas, porque não são palavras falsas. O que eu vi hoje, o que eu presenciei, tive uma grata surpresa de conhecer esse poeta intérprete. Não intérprete proeta. É um poeta intérprete. Tenho certeza que terei. hoje eu tenho um amigo que amanhã eu vou ver da plateia um famoso artista que ele merece. Vou repetir. Não é um intérprete poeta. É um poeta intérprete. Obrigado. Valeu, pessoal. Adoro. Obrigado. Eu gostei de você.